Saldão 72 horas G Barbosa, eletro em até 10x100 juros no cartão G Barbosa. Batata lisa ou cebola branca, quilo 3,99 no app. Banana prata ou mamão formosa, quilo 3,99. Obos grandes, granja almeida com trindulidades, 19,90. Cunha de peito super frango, quilo 13,99 no cartão G Barbosa. Óleo de soja, soia, 5,79 no cartão G Barbosa. Leite em pó, 800 gramas a partir de 25,99. Prava roupas em pó brilhante, 1,6 quilos na compra de duas, cada sai por 15,99. No site, no app, na loja G Barbosa. Leite em pó.